Criar animal dentro de apartamento não é mesmo nada fácil. Dá muito trabalho, não dá pouco trabalho não. Seria mais ou menos uma criança. Clarissa teve que mudar a rotina da casa só para os dois cachorrinhos se adaptarem, sem destruir os móveis nem incomodar os vizinhos. Uma ideia diferente foi colocar fita crepe nas portas para impedir a passagem dos animais para os quartos, por exemplo. Na sala, Meg e Obelix entendem bem que não é para fazer xixi na madeira. Eles têm um cantinho exclusivo na área. E para brincar, o lugar ideal é o corredor na caminha improvisada. Sem contar que a dona cuida direitinho para que os dois animais de estimação não perturbem a vizinhança. Respeitar a área do condomínio que o cachorro pode transitar, que não é a área social, ele acaba tendo que ir pela área de serviço. Se tem uma pessoa que não gosta de cachorro no elevador, deixa a pessoa descer e depois você pega sozinho o elevador. Manter o cachorro limpo, manter a área limpa, o local onde eles fazem as necessidades deles. Esta veterinária conhece bem as dificuldades e desafios de cuidar de bichos em prédios. A primeira dica é escolher uma raça de pequeno porte, como Yorkshire, Poodle ou Lhasa Apso, até um Cocker Spaniel. Melissa até explica que existe um decreto federal permitindo animais em apartamentos independente das regras do condomínio. Mas cabe também o bom senso do dono. Se pensar bem, é um animal que é da natureza e é colocado no ambiente interno. Ele ali não sabe onde tem que fazer xixi, onde tem que fazer cocô, ele não sabe que ele não pode latir, ele nem sabe que ele tem vizinho ainda quando ele é um bebê. Então, existem várias regrinhas que podem ser seguidas para que esse animal conviva bem dentro do apartamento. Você tem que passear, nós passeamos duas vezes por dia com eles. Tem alimentação, você tem que tomar cuidado, questão de cheiro. Se você não tiver tempo, não dá, porque o animal ele requer tempo, ele é carente, ele quer atenção. Se você não está em casa para dar atenção, ele acaba latindo, acaba incomodando os vizinhos.